E amanhã, no feriado de 1º de maio, os bancos e as casas lotéricas vão estar fechadas. Por isso, hoje, muitas pessoas lotaram as agências bancárias de todo o Piauí, que registraram um movimento bastante intenso. Vamos acompanhar. As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público nessa quarta-feira, devido ao feriado do Dia do Trabalhador. Por esse motivo, as agências de todo o Estado apresentaram grande movimentação durante toda a terça-feira, com pessoas antecipando seus atendimentos. Aqui em Picos, a movimentação nos bancos está bem intensa, principalmente com idosos de Picos e de outras localidades que vieram para receber os seus pagamentos. A gente orienta sempre que as pessoas antecipem o pagamento, o depósito. Agora nós estamos no período de pagamento do Estado, do Público Federal e os aposentados. As agências estão sempre lotadas. Por mais que o autoatendimento funcione no feriado, o recomendável é não utilizar as agências devido a maiores possibilidades de golpes e assaltos. Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos para a realização de transferências e pagamentos de contas nos dias em que não houver expedientes bancários. A gente pede a essas pessoas que tragam alguém ou deixem para vir sacar na quinta-feira e ter os funcionários nas agências bancárias ajudando. Como exemplo de golpes, recentemente uma pessoa foi vítima de golpe em Picos através da troca de cartões. Geralmente essas vítimas são pessoas idosas, assim, de 60 anos que procuram a agência bancária muito cedo. Às sete horas da manhã elas estão nas agências bancárias e esses estelionatários ficam lá neste local aguardando o momento da abordagem. onde irão praticar o árduo, o que é que acontece? Eles agem em dupla, observam o idoso colocando a senha em suas transações bancárias, decoram a senha ou até mesmo filmam com o celular por trás do idoso de modo que eles não percebem. E aí quando o idoso termina a sua transação financeira, eles fingem que batem o idoso. Então uma batida de ombro e pede desculpa, nessa hora o idoso deixa o cartão, se vira e o outro que está do outro lado troca os cartões. Nossa, todo cuidado é pouco, mas é inadmissível que isso ocorra dentro de uma agência bancária, não é mesmo? Cuidado aí, seja idoso ou qualquer outro tipo de pessoa que frequente uma agência bancária.